12 horas e 4 minutos voltamos com o programa da comunidade você que tem do outro lado já ligou para participar com a gente 3307 39 51 e 3307 39 52 nosso whatsapp também está conectado com você que tem do outro lado 991 53 79 59 a gente sai aqui da capital vai lá para parintins onde moradores do bairro da castanheira cobram a iluminação pública devido a ondas de assaltos e arrombamentos o conselho de arte do caprichoso inaugurou o espaço de neandrade também então são duas notícias que o tadeu de souza vai trazer pra gente tem iluminação pública e tem também a situação do centro de artes do caprichoso a destaque de parintins é destaque da ilha com o tadeu de souza que a gente traz pra você 12 e 5 na tela alô amigos o nosso destaque aqui de parintins é da comunidade moradores do bairro da castanheira a na zona leste da cidade de parintins eles estão fazendo um apelo ao setor de iluminação pública da das ruas do bairro apenas duas é apenas dois postes em todo o bairro é um bairro pequeno estão com as suas luminárias demais estão todas queimadas na tela do agora a falta de iluminação pública vem causando sérios transtornos para os moradores do bairro da castanheira na zona leste da cidade no bairro todo existe apenas dois postes com luminárias as demais estão queimadas este morador reclama da onda de arrombamentos e assaltos no bairro situação aqui tadeu é crítica olha é em questão da iluminação aqui do nosso bairro é crítica mesmo porque você pode ver o bairro você pode conferir quantos portes existem na rua este porte somente aqui que tem que tem luz acesa que o resto todinho tá o bairro totalmente está no escuro este empresário disse que chegou a doar uma luminária de led porém como não houve manutenção a luminária também queimou tá com uns oito meses mais ou menos aí o problema dela é é uma lâmpada cara é moderna é de led aí o rapaz ficou de trazer a o o sensor né para ver se pagava e acendia e acendia acabou queimando eu tava disposto até colocar depois eu fico pensando eu pago 95 reais de energia iluminação pública ainda tem que tirar da minha casa voltar na rua aí é uma vergonha né o secretário de quebra matéus assaiagui cuja pasta funciona o setor de iluminação pública disse que a prefeitura está providenciando uma remessa de luminárias para ver a substituição das lâmpadas queimadas e o primeiro ato da semana azul aqui em parintins foi a inauguração do espaço o dinéia andrade o espaço é reservado ao conselho de artes do boi confira a reportagem onde nem andrade é a historiadora do boi caprichoso nos anos 70 era na sua casa que se confeccionava as roupas e adereços do boi da estrela na testa o novo espaço do conselho de artes recebe o seu nome e ela era só emoção na noite de ontem isso é gratificante porque é isso é que é boi bombar é esse entrosamento essa mexida com o meu azul com o lado de lá com a ilha de parintins que repercute lá fora aonde se ouve as pessoas dizendo eu vou para o festival de parintins porque vai ser muito bonito esse ano eu me sinto orgulhosa o espaço dinéia andrade é composto de uma sala de reuniões uma galeria dos ex-presidentes do conselho de artes e uma sala de planejamento a inauguração de ontem foi o primeiro ato da semana azul olha a marcia ontem na inauguração do espaço dinéia andrade não faltaram farpas o artista chico cardoso ao se pronunciar disparou farpas para todos os lados disse que não aceitava dúvidas se ele é azul ou não outra também que não deixou por menos e reclamou que tentaram tirá-la da história do boi foi a ex-presidente marcia baranda foi farpa para tudo quanto é lado mas é assim ou no final o presidente babato pinabá conseguiu unir as correntes que circulam é transitam dentro do boi azul e branco hoje continua a semana azul com uma atividade do conselho de artes e amanhã tem uma atividade na praça dos bois do lado azul da praça dos bois no estúdio da tv em tempo em parintins tadeu de souza para o programa agora obrigado dadeu de souza sempre tem essa confusãozinha aí quando a gente está falando de boi bombar é inevitável sempre tem isso eu me lembro que eu fui uma vez fazer a cobertura da escolha dos dos jurados né dos estados que seriam chamados ali os jurados para poder compor o corpo de escolha do boi né de votação do boi foi uma confusão que não estava no gibi não então a coisa séria é levado muita séria geração de emprego é a ilha que recebe turistas é uma série de fatores e pontos que representam a vida dessas pessoas que são caprichoso e garantido então você que tem do outro lado está acompanhando o programa da comunidade ouve o tadeu de souza falando foram farpas jogadas para todos os lados a gente entende perfeitamente o porquê dessas faxas que eles falou comigo que tanto disse aí cris é o 13º festival deles então a entendi entendi é o 13º é o diretor o crise loureiro tá dizendo aqui que o boi bombar é o 13º como se diz assim o 13º salário que é nesse momento aí que todo mundo ganha dinheiro e que consegue é uma extra para poder resolver o problema da vida mas o boi a gente não pode deixar de pensar que o boi é o ano inteiro né e que muita gente aí passa o ano todo dependendo disso 12 horas e 10 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade pode participar conosco pelo 33 07 39 51 33 07 39 52 são 12 horas e 10 minutinhos é nessa hora que a gente fala sobre tecnologia nós já trouxemos vários assuntos hoje aqui no programa né falamos sobre educação emocional nas crianças inclusive tem escolas que já estão se preocupando com isso porque tem muitos adultos que estão sofrendo com as doenças que são consideradas o mal do século então são doenças como é síndrome do pânico depressão a ansiedade são o mal do século a ansiedade é o mal do século então faz com que a gente tenha taquicardia tenha transtornos físicos decorrentes do nosso psicológico então tudo isso aí já foi discutido aqui no programa da comunidade a gente não pode deixar de pensar como é que vai ser a educação do futuro como é que vai ser o tratamento no futuro e no brasil a gente traz aí os investimentos em ciência e tecnologia é pelo menos é a gente vê aí uma média de 1,66 por cento do produto interno bruto do PIB que são aplicados na área e apesar disso ainda é necessário que o país forme cada vez mais pesquisadores e cientistas e o incentivo começa cedo começa com os jovens é destaque que a gente coloca agora aqui na tela esta é uma geração antenada a tecnologia são adolescentes um tanto tímidos mas com a convicção do que querem fazer uma oportunidade de crescer na vida Cássio é o irmão mais novo de Caio e pensa igual mas com uma diferença quer ser policial ele vê na robótica uma oportunidade de se formar um profissional diferenciado é criar robô ter um futuro melhor não só isso quero também ter contato com os amigos aqui e tem um trabalho no futuro mesmo sendo policial criar aplicativos vinícius também quer aprender e olha que ele já tem bagagem no assunto mesmo aos 13 anos um sensor que se atingisse temperatura de 20 22 graus ele acendia uma led ele acionava uma led com a placa de arduino pelo cabo sb por códigos no computador pedro e sebastião são os responsáveis por orientar esses alunos e de despertar neles o interesse por um mundo de obstáculos e conquistas é como ela vai estar trabalhando a parte de lógica de programação é a parte de criação de aplicativos é a nossa o nosso objetivo é que quando a criança sai do da do ensino médio ela tem a entender o foco a faculdade daqui da nossa escola a gente tem como trabalhar isso a parte tipo de ela sair da nossa escola em si trabalhar parte de empreendedorismo poxa eu vou criar um aplicativo que eu possa ganhar dinheiro em cima disso essa turma de robótica é jovem com alunos de 12 a 16 anos por enquanto eles tiveram a primeira aula mais à frente a missão deles vai ser construir robôs como esses este aqui por exemplo resolve um cubo mágico em menos de um minuto foi programado para isso para esses alunos chegarem nesse nível eles têm pela frente 20 disciplinas e três anos de curso por trás de um robô tem muito trabalho é preciso criar desenvolver experimentar inovar assim aos poucos os estudantes ganham maturidade no assunto pedro é um exemplo do quanto esse mundo é surpreendente promissor aos 16 anos já trabalha como professor de robótica ela trouxe muita muito desenvolvimento lógico então é eu consegui consegui pensar de não só na parte da robótica mas em outras partes desenvolvendo aplicativos por exemplo desenvolvendo sites é pensar de uma forma mais lógica mais concreta e além da parte tecnológica é a robótica ensina também a trabalhar equipe porque você não consegue montar um robô sozinho é muito complicado então você precisa de outras pessoas te ajudando um computador e o conhecimento são combinação perfeita em dois minutos ele criou um aplicativo veja o que acontece ao escrever a frase e acionar o botão essa ideia pode ajudar por exemplo a ouvir uma pronúncia em inglês e repeti-la tudo isso está muito interligado com a robótica por mais simples que seja é conosco aqui ele vai estar aprendendo em si só na parte de robótica vai aprender matemática física é inglês também a gente a parte de motivação da leitura também e abrange praticamente conhecimento todo né nesta outra escola os alunos já estão em um nível mais avançado aqui foi fundado o clube da robótica uma sala adaptada para desenvolver robôs tem até uma pista onde os estudantes podem colocar em prática todo conhecimento adquirido esse robô aqui por exemplo levou quase um ano para ficar pronto a missão dele é seguir esta linha preta para você ter ideia deste robô aí já participou de campeonato a primeira versão dele a gente usou 2015 fomos para uma etapa nacional com ele e aí para o campeonato do ano passado a gente deu uma reformulada nele para tentar chegar nesse padrão que estamos hoje a iniciação científica a gente ainda requer empenho às vezes ir em busca de um sonho passa por abrir mão das horas vagas e se acostumar com uma jornada dupla das set eu fico aqui no ensino médio normal até meio de 20 e depois a gente almoça ali pela praça de alimentação e depois vem para cá direto aí fica direto na sala de robô direto até quatro e meia até às vezes cinco e meia até hora que precisa a maioria deles sonham em ser engenheiros que usam o melhor que a tecnologia tem a oferecer e isso aqui é o nosso futuro isso aqui é aquele pessoal que descobre a cura das doenças eles é que descobre como o celular pode facilitar a nossa vida por meio de um waze por exemplo são essas crianças de hoje os adolescentes de hoje que fazem um futuro mais fácil onde a gente pode economizar tempo onde a gente pode chegar mais rápido aos locais ter qualidade de tratamento na nossa nos nossos nas nossas doenças por exemplo são eles que descobrem meios de diagnosticar doença com bastante brevidade e aí consegue uma cura mais rápida e mais fácil são esses meninos aqui que pensam o futuro pensam a modernidade com qualidade de vida e olha só como é importante que eles tenham esse incentivo a ciência pesquisa que tenham esse cuidado com o nosso futuro eles são o nosso futuro parabéns todo mundo que está aí do outro lado parabéns a esses meninos e firme na a fé confia em viu por mais que errem por mais que falem nessas descobertas o que importa é conseguir 1218 você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade fica atento a nossa denúncia de hoje olha só minha gente a comunidade nova conquista tem uma árvore lá na comunidade tem uma árvore que corre o risco de cair sobre uma casa dá pra ti tá o bruno foi lá conferir vai trazer pra gente os destaques o detalhe dessa história aqui na tela pra gente vamos lá bruna contigo oi março nós estamos aqui no bairro nova conquista na rua itacoatiara onde os moradores procuraram nossa equipe de reportagem não para reivindicar o que estamos acostumados a mostrar aqui porque até porque né a rua está bem estruturada aqui não existe nenhum problema de bueiro sem tampa hoje nós viemos mostrar uma árvore desta casa que está a mais de dez anos aqui nesse local e ela está prestes a cair e se ela cair marcia ela vai prejudicar no mínimo quatro casas e toda a parte de eletricidade da rua aproximadamente 100 famílias moram aqui na rua itacoatiara no nova conquista a gente vai conversar com essa senhora agora como é que é seu nome lucineide você mora aqui a quanto tempo a minha filha tem 17 anos 17 anos que eu moro aqui nesse bairro e aí quando chove a preocupação é grande é é muito grande porque está em cima da minha casa e eu tenho medo de cair de que ela caia né eu não tenho condições de mandar cortado porque vamos mostrar lá pertinho vamos mostrar pertinho para quem está assistindo e acompanhando o programa da comunidade nós estamos aqui no nova conquista olha só tá prestes a cair mesmo olha ela está sobre um certo barranco já né o mini barranco aqui a raiz está aqui ó e eles colocaram uma madeira para poder dar mais sustentabilidade a árvore para não cair e o que é realmente grave né olha que a gente vem aqui vem aqui Maurício vamos mostrar aqui ó pode vir aqui mesmo ó aqui dentro já já tá aqui ó meio que rachando a casa ó olha aí ó quebrou e como é que foi a situação o homem pegou feciura e cortou a raiz né quando ele cortou ela riou para cá para cima vocês estavam dentro da casa no momento estava dentro da casa como é que foi na hora na hora ele gritou para nós correndo nós saímos correndo lá para o quintal olha só a gente está vendo aí que realmente esse problema vem constrangido amor a moradora que já está aqui nessa casa mais de 17 anos e não é só ela que tá com esse medo né vamos aqui Maurício vamos até aqui mostrar também conversar com mais uma moradora que é a Ivone que mora do outro lado da rua aqui no Nova Conquista da rua Itacoatiara Ivone você procurou nossa equipe porque também você tá com medo né caso a árvore caia pode atingir aí a sua casa e também a eletricidade né é porque tanto faz ela cair pode cair para cá ou para outras vizinhanças também entendeu aí por isso que eu procurei o programa mandei a mensagem lá mandei o vídeo não não tanto assim para me ajudar mas para ajudar ela também entendeu aqui como a gente pode ver Márcia olha só a árvore ela ela tem mais acho que aproximadamente mais de 10 metros aí né então ela realmente se cair ela pode causar maiores acidentes levando chegando pode chegar até a morte de alguém né então a gente pede aí que as autoridades competentes possam vir aqui na rua Itacoatiara no número 264 que é onde mora a dona Ivone e a gente pode mostrar aqui no programa da comunidade a denúncia dos moradores do Nova Conquista Bruno Fonseca para o programa agora Obrigada Bruno Fonseca você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade mais uma denúncia da comunidade dessa vez aí ó uma árvore que está ameaçando destruir tudo acabar com tudo né a gente espera que os órgãos providenciem aí a poda dessa árvore o mais rápido possível porque até para podar uma árvore tem que pedir autorização agora ninguém pode por causa da de porque defende tem que defender a natureza colocar em risco as vidas das pessoas são 12 horas e 22 minutos você que está acompanhando o programa da comunidade já muda de assunto já fala logo do nosso agora premiado hoje tem reverso 92 seu jeito reverso de ser liga pra gente participa a gente vai para o intervalo e volta já já não sai daí não né a a Legenda por Sônia Ruberti